O governo Zé Guimarães e a semana promete impeachment? Não, a semana é normal, a comissão foi instalada, não vai ter nada de novo. O que é fundamental para a semana é nós mobilizarmos, o governo está mobilizado para isso, o anúncio que será feito de várias medidas na área econômica, dentre eles o lançamento do Minha Casa e Minha Vida 3, várias medidas nas áreas de aumentar o investimento no setor industrial e principalmente na rolagem das dívidas dos Estados. Essas medidas todas serão anunciadas essa semana, entre quarta e sexta-feira, que irá amanhã. São essas medidas que estão sinalizando a retomada do crescimento da economia brasileira. No que tange a questão do impeachment, evidentemente, que nós vamos tratar de ser um devido lugar. A reação da sociedade é muito grande, é esse golpe que os fascistas, que a direita, querem dar. O que aconteceu em Fortaleza na última sexta-feira, e penso que os jornais retrataram bem, principalmente o jornal O Povo, uma multidão. Eu nunca vi, só vi coisa igual em 2002, na campanha de 2002. Portanto, nós estamos mobilizados à esquerda democrática brasileira, os intelectuais, os juristas, o mundo pensante do Brasil, o mundo pensante internacional, o secretário-geral da OEA, os organismos internacionais, todos se mobilizam para dizer basta, não vai ter golpe. O fato da oposição querer não é motivo nenhum. É claro que a oposição está dando um tiro no pé, porque vocês estão vendo as pesquisas, o AES desceu ladeira abaixo. Portanto, achando que criminalizando o PT vai se beneficiar, é um tiro no pé. Portanto, nós vamos enfrentar este cabeça erguida. O que nós queremos é mostrar para o país que essa deve ser saída para os impassos vividos na crise política brasileira? Estou consciente que o meu papel é, como um cidadão comum passou aqui, a sociedade espera dos políticos seriedade, agir com picaretagem ou agir de acordo. Eu posso fazer tudo. Os outros, quando fazem, é o que nos tardará, como está acontecendo no Brasil. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo que nós vamos enterrar este morto-vivo lá na Câmara dos Deputados. E há condição no Congresso para a votação dessas... Tem maioria no governo? Não, primeiro que essas medidas não dependem do Congresso. São todas as medidas que serão anunciadas pelo governo. Minha Casa e Minha Vida 3 não dependem do Congresso. É agenda positiva, então. É agenda positiva, principalmente na área econômica. E nós vamos anunciar já já a data da chegada e da inauguração do eixo norte da transposição do São Francisco, que é uma data que vai estar sendo vista, porque as águas já estão praticamente em jati. Quer dizer, que seguimos o semestre chegar agora. É, em agosto para setembro, em qualquer momento, de julho até setembro, nós vamos inaugurar. Essa que é a maior obra írica do norte-weste brasileiro. Gilmar Mendes mandou para o Sérgio Moro, para o Sérgio Lula. Pô, eu evito às vezes até comentar isso, mas é evidente que é uma partidarização nessas posições do ministro Gilmar. É como o ministro de Teoria, Augusto Marco Aurélio fala, juiz, fala nos autos. Esse espetáculo de Augusto só compromete a democracia e ela exulta a imparcialidade. O ministro da Justiça não tocou fogo mais nas coisas, não? Por quê? O ministro da Justiça não tocou fogo mais nas coisas, ele pegando e dizendo que vai punir os policiais federais. Ele muda a equipe da PFC, o seu reclamamento, o vazamento? É evidente que quem comete ilegalidade, se a pessoa grampeia vocês ilegalmente, vocês não vão ficar revoltados? O que ele disse é se ficar comprovada a ilegalidade dos grampos naquele período que foi estabelecido, evidentemente tem que trocar. Não é para punir ninguém, mas é para punir aqueles que agem ilegalmente dentro do Estado de Direito. O Camilo não foi ainda as manifestações, não se posicionou, está perturbando isso aí? Eu ouvi o governador se mobilizar no Careri anteontem à noite, fez um duro discurso contra o golpe. Então é todo mundo, é o PT, o PCdoB, o PDP, o Ciro, o Camilo, todo mundo nessa mobilização contra o golpe, contra o golpistas.